e me pedem muito vídeo jogando de Evelyn só que eu na jungle então nós vamos testar Evelyn mid e você sabe que me quer só quem tem pose do Fidei e gostaram sabe jogar de Evelyn e vamos ver quais vidas eu vou arruinar hoje provavelmente a minha contra o Makali a gente morri a cara só precisa de uma Uchi Frit nunca jogou contra a Evelyn essa daí trouxa menina como que isso me acertou que palhaçada em ai eu esqueci completamente da minha passiva meus parabéns morre vagabundo olha minha vida vai vir aqui com uma shuriken vai dar no meu cu vai estourar meu silicone do peito e eu vou morrer agora sim que meu modo ratazana safada tá pronto e vem não binária não decidi ainda se eu tô matando ela ela que tá me matando a gente eu vou morrer e ninguém viu eu eu joguei tão mal agora que eu deveria ser expulsa o inferno de misericórdia só queria uma torre gente que eu queria por causa de uma torre olha hoje não gatinha ai eu esqueci da minha passiva meu Deus eu sou inútil não vou nem chegar no charme já vou chegar assim Jesus tá me perseguindo gente o vagabundo tá me perseguindo ai por que você não tomou um chumbo gente pelo amor de Deus o que que tá acontecendo ai matei só no olhar olhei ó pô morreu morrer galera eu tento bater com meu peitão de pedra só que aí o grave está 28 do que adianta ter peitão de pedra se eles tem peitão de diamante o que adianta você colocar um silicone na onda desse tamanho e dá uma bundada e morrer verificando se não estão me olhando porque tem muito parado nesse jogo todo mundo viu que tava aparecendo a marca da minha ult ali que palhaçada hein que palhaçada hein Riot não vão né agora faz menino cadê o smite eu vou finalizar minha build com acho que essa penetração aqui né eu tô chegando não ai menina não era pra você ter morrido quero ver quem vai ser o homem a mulher ou o gay que vai tentar me matar agora ai não tenho dano no Darius do mesmo jeito quem amou menina faz todas as penetrações do jogo e quase morre entendo o caso demorou muito pra morrer gente eles vão fazer esse barão na nossa cara na nossa cara eles vão fazer esse barão mulher eu vou morrer por favor silêncio 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 que você tá falando tá tirando muito alto seu tiro tá muito alto na minha cabeça cancela cancela agora milionária a cara ele só precisa de uma ult os meu Deus louco tio deixa ela milionária negócio agora fazer o barão e rezar para Jesus Cristo ai reparação histórica meu querido meu bem meu amor não fidei gostaram um like nele que eu gostei vou dar um like você também que você me carregou e você também e você você vai levar um report é isso eu espero que vocês tenham gostado me sigam nas redes sociais principalmente no instagram gente o flop lá tá tão grande que eu tô passando mal e é isso um beijo da minha Evelyn